Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, tropa. O jogo aí que tá mais hypado no momento, né galera? O jogo mais top mobile que já existiu bem. Bom galera, hoje eu vou tentar fazer um raidzinho ali online, tropa. Na verdade eu vou fazer um raid, né galera? Não sei se o cara tá online ou não, né? Ó, aqui eu já aprendi a dinamite, galera. Já aprendi também o refinador de steel. É, aprendi também o triturador, tá? E aprendi também a roupa de ferro. Aprendi... Só falta aprender a roupa de steel agora, galera. Aprendi a M4 já também, ó. Peitoral de ferro, capacete de ferro, perneiro de ferro. Falta aprender aqui agora, ó. Cadê? Aqui ó, falta aprender também essa seringa, né tropa? Não aprendi a seringa ainda. Aprendi a C4 também, galera. Finalmente aprendi a C4. É, agora falta aprender, galera. Rocket de alta, bazuca e roupa de steel, tropa. Já aprendi M4 e AKM, tá? Agora eu vou... Eu vou preferir usar M4, né galera? Sempre que eu gostei da M4, quando eu falei pra vocês, né? Tanto a real, né galera? A arma real mesmo, eu gosto muito mais da M4 do que a AKM, né galera? No caso, a AK47, né? Eu acho muito mais... Pelo design, né galera? O design da arma é o que me chama atenção, tá? No caso, a M4A1, eu acho a arma mais bonita que tem. Então, todos os jogos que tem mobile, é que tem, né galera? De arma, eu sempre uso a M4, porque eu acho muito bonita ela. Bom, vamos lá então, galera. Eu fiz aqui 14 dinamites, tá? Eu tinha mais dinamites, galera. Infelizmente, acabei tomando um raid aí. Tomei um raid online por cima, tropa. Eu ia gravar, só que na hora que eu tava farmando, quando eu cheguei aqui, o cara já tava dentro do gabinete lá, pegando o loot, né? Aí eu não tinha... Não deu tempo de eu parar. Ó, tem... Ixi, nossa, o cara tá online, tropa. Vai ser raid online, bem. Nem me viu, ó. Nem me viu. E tem Ember aqui dentro, galera. Tropa, pra quem não sabe, quando a base tem Ember, ela vai... Quando você chega perto da base, ela vai ficar... Poxa, tá tomando dano da onde? Cadê? O cara aí tá farmando, tropa. Ele não me viu aqui, ó. Eu tô com a sniper aqui, eu vou dar um tiro no meio da testa dele. Ah, vou prender a 4x também, tropa. Por enquanto, né? Depois eu vou prender a 8x. A minha prioridade agora é prender roupa de steel, aí fabricar uma M4, uma... Ah, meu... Ah, tem espinha aqui, galera. Caramba, como é que eu não vi isso aqui, meu Deus do céu? Tô mais cego do que o Platino que não me viu chegando na base dele, coitado. Cadê ele, tropa? Não sei se ele me viu e tá rodeando a base. Platino, cadê você, Platinovski? Não dá pra você saber se tem cadeado na base ou não, ó. Vai ter que chegar perto e tentar abrir pra ver se aparece a senha, né? Ah, galera, eu não vi o cara, né? Não, eu não vou raidar assim não, galera. Eu tenho que saber onde ele tá. Vai que ele tá armado, tá me esperando entrar dentro da base. Ah, tá lá, tá lá, beleza. Galera, dá aqui o acerto não tinha na cabeça dele, quer ver, ó. E eu tô treinando muito com essa sniper aqui, galera. Eu tô treinando ela com ela sem mira, né? Aí depois imagina com a mira, quer ver, ó. Ó, bem na cara, bem na cara, ó. Toma, 237, vou botar aqui na respeito alfa, bem. E agora lá vai bomba, né, bem. E vai nascer aqui na base, vai, pega bomba, caramba. Ah, vamos. Cuidado que explode, bem. Ah, eu tenho espinha aqui também, socorro. Ah, vamos. Beleza, galera, muito top esse sistema de raio, tropa. Ó lá, ó lá, em cima da cama, né, liberada, 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 liberada. Toma chuva de 15 morrer igual bosta a plátina, respeito alfa, bem. Bom, e tem a cama mesmo na base dele, né, galera. Então ele, essa cama ele nasce mais rápido, né, igual no leste. Ah, caramba, tem cadeado no gabinete, tropa. Se não tiver cadeado, você consegue pegar até o luxo do gabinete. Ah, vamos. Cuidado que explode, prátina. Oxi. Caramba, galera, duas dinamite. Podia ter fabricado na C4 também, né, só uma dava. Ah, vamos. Já que explode. Beleza, quebrou-se. Aí, ó, cai só o Ember no chão, tropa. Ó, tinha dois ainda, ó. Boa colinha. Essa colinha aqui é pra fabricar roupa, tropa. Fabricar roupa e restaurar a roupa também, né. Ó, sufuro. Ossinho também, que eu vou precisar muito pra fabricar roupa. Pano. O que mais? Ah, filho da mãe. Não, meu Deus do céu, joga uma bomba. Seu, galera, acelera, acelera, acelera. Ah, galera, joga uma bomba fora. Platinha desgramado. Meu pai do céu. Libera dano, libera. Fica parada aí, sua gazela. Meu Deus do céu. Eu tô com um peitoral de ferro, galera. Senão eu já tinha morrido aqui, ó. Ele tava me batendo ali, eu meio que apavorei e travei, galera. Aí eu não conseguia fechar o... Apertar no xizinho pra fechar, ó. Quase sem as pólvora. Meu Deus do céu. Ele tá ali fora de novo, ó. Bom, enquanto isso, eu vou pegando comida aqui. Enquanto ele não entra aqui. Meu Deus do céu. Sai daqui, libera. Deu morrer com a bolsa. Tinha esse peitoral, tá bem? Fica cuidando que essa cama aqui, o tempo dela é menor que o saco de dormir, né, tropa? Galera, lembrando também, né. Tem muita gente perguntando, vai parar com o Lash? Não, galera. Não vou parar com o Lash, tá? Acho que eu vou fazer assim, galera. Na parte da manhã, eu posto pra vocês o vídeo de Lash. E na parte da tarde, aí, eu posto pra vocês o vídeo de Projetivo, tá? Vou fazer assim, galera. Pelo menos até acabar o vídeo, né, tropa? Eu tenho um vídeo reserva aí que eu tinha gravado, né, do Lash Island. Então, eu vou começar a postar pra vocês aí, no caso, amanhã, na parte da manhã, tá? Então, eu vou diversificar um pouco os vídeos, ó. Pra não ficar só de um jogo, né. Porque tem muita gente ainda que continua fã lá do Lash Island. Até porque não consegue jogar aqui, né, galera. Porque não saiu ainda o lançamento do jogo oficial, tá? Bom, galera. Pra quem não sabe, tá? Ontem a gente fez uma live aí, tropa. Muito top a live, tá? Quero agradecer o carinho de cada um de vocês, tá, galera? A live foi muito boa mesmo. Foi melhor do que eu esperava, né? E com isso, a gente vai fazer outra live pra ti novos. Que é a liberada, liberada. Gazela, meu Deus do céu. Atira e fica parado. Ixi, não encontrou dano, não. Pera aí. Pera aí, meu Deus do céu. Que bug é esse? Eu acho que não é bug, não, galera. Acho que o que eu fiz foi errar o tiro mesmo. Vai, vai, vai. Tá pensando em correr. Ah, aquele é o ultimato. Morreu igual bosta. Tá, placa, não respeita o alfabeto. Ficou todo um tiro, ó. Ah, galera. Agora que eu percebi que tá mostrando o dano aqui. O que não mostra dano agora é da bomba só, né? Bom, acho que agora vai demorar nascer, tropa. Agora dá tempo de eu pegar as coisas tudo. Terminado de pegar logo essa comida. Bom, que eu tava precisando muito de comida, tropa. Comida e água, né? Aqui, ó. Bebida, boa. Essa bebida que eu vou precisar pra fazer seringa, se não me engano. Esse aqui também, ó. Usa pra fazer seringa. É tipo um comprimidinho, né, tropa? Só o cogumelo que eu não vou pegar. O cogumelo você acha em qualquer lugar. O problema é que você enche a comida do... A fome, né? Do personagem. Só que daí fica a sede, né, galera? A sede não enche com comida. Tem certas comidas que enchem só a fome mesmo. Fica cuidando. Eu gosto que ele vá dar a ser longe. Ele tem só uma cama na base. A primeira opção é você nascer perto do seu território. É perto de onde você morreu. A segunda opção é você nascer perto do território ali na sua base. E a terceira opção é você nascer na cama. E a quarta opção é você nascer no local aleatório, né? Aí, galera. E o cara tava no limpo ainda, ó. E eu acertei na cara dele, tropa. Na testa, na nuca do Platinosa, coitado. Pô, é na cara, na nuca e na testa. Bom, enfim. Acertei no coco dele, né? No miolo. Platin! Eu dei outra mochila cheia, galera. E tinha dois, hein, bro? A base de madeira, meu Deus do céu. Acho que ele fez lá o... Aquele local que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, galera. Bom, o que eu tava falando pra vocês a respeito da live, tropa? Então, quinta-feira, tá, galera? Oito horas da noite eu vou fazer outra live pra vocês aqui de Projetivo, tá? Na verdade, dessa vez eu vou fazer uma outra votação, galera. E dessa vez eu vou colocar aí na aba da comunidade pra vocês votarem, tá, tropa? Eu vou colocar os três jogos, tá? O Lash, Rush e o Projetivo, beleza? Falando na live de ontem, né, galera? Conseguimos aí mais oito novos membros, tropa. Eu quero agradecer a cada um de vocês, galera, pelo carinho de vocês, tá? E assim vocês cada dia me motivam mais, galera. Continuo me motivando cada dia mais aí pra continuar gravando esses videozinhos, né, tropa? Que é uma coisa que dá um estressezinho, galera, às vezes, viu? Mas não deixa a gente parar, né, bem? Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui a parte da base que eu mudei, tá, tropa? A parte do muro. Eu vou fazer outra base, tá, galera? Eu não vou ficar com essa base aqui. Eu coloquei essas portas aqui, galera, na parte de dentro do muro pra poder construir de volta, tá? Reparar alguma coisa assim quando alguém estiver raidando. Esse jogo aqui, galera, é a mesma coisa do Lash, tá? Só que é o seguinte, tá? Aqui o cara começou a raidar, ó, tá vendo? O cara tinha raidado por aqui, tropa. E quando eu cheguei aqui na base, o cara tava lá no gabinete pegando as coisas já. Até upei pra steel ali, mas só que eu dei bobeia, galera. Eu devia ter guardado o steel. Porque, pra quem não sabe, são 50 steel, galera, pra você upar cada parede dessa, né? E pra quebrar não é nada difícil, né, tropa? Não é fácil, mas também não é difícil, né? Pra fabricar, né, galera? E depois, pra fabricar ela, é mais 1350 peças, né? Eu consegui achar ela, galera, ali onde tem aqueles boots, tá? Depois eu vou mostrar ali pra vocês, mais ou menos, no mapa. E a respeito do Ember, galera, outra coisa que eu descobri, ó, que ninguém, eu acho que provavelmente percebeu isso daqui, ó. A parede tava com 1800 de dano, galera, de vida, né? Aqui, ó. Você tira os Ember do gabinete, fica com 1800 de vida, tá? A parede de steel, tá, tropa? Se você colocar, ele vai aumentar o nível ali. No caso, eu tenho 6 aqui, então ele subiu pro nível 2. No nível 2, a parede fica com 1900 de vida. É 1911, se eu não me engano, ali. Aqui, agora, tem os níveis, tropa. Olha isso aqui, tem 6 níveis. O primeiro nível ali, você coloca um Ember, né, galera? Você já vai direto pro nível 1, né? Fica com o nível 1 ali no seu gabinete. Se você colocar 5, galera, você vai pro nível 2. Você vai aumentar aí 10% da proteção, galera. Ou seja, vai aumentar 10% a mais de vida no seu gabinete, tá? Nas paredes da sua base, na porta, esse tipo de coisa. O cara ali, galera, se estiver em sexto lugar, aumenta 50% de vida, galera. Ou seja, pra ele ter 1.800, vai pra 2.700, praticamente, galera. Então, é uma coisa absurda, tropa. Outra coisa que provavelmente ninguém sabia disso aí ainda, né? Nem tinha percebido, né, galera? Se você colocar os Ember no gabinete, quanto mais você coloca, você vai subindo o nível. Aí, conforme você vai subindo o nível da quantidade de Ember que precisa ali, você vai aumentando a vida da sua base, tropa. É uma coisa absurda. É uma coisa muito legal, uma coisa muito top mesmo, que eles inventaram aí no Project Evo, tá? Bom, uma coisa, galera, que o cara veio aqui raitar na minha base, ele tava solo, tá, tropa? E é uma coisa que eu percebi, galera, que ele tava com roupa de ferro e essa MP5, tropa... MP5 não, essa Thompson, praticamente não fez nem efeito na roupa dele, no personagem dele. Eu atirei várias e várias vezes nele, tropa, e não fez nem efeito. Ah, tem um balãozinho aqui também, galera. Esse balãozinho aqui eu quero prender ele também, ó. Amanhã provavelmente já vão ver vídeo do balãozinho, tá? Bom, amanhã, na parte da manhã, eu posto vídeo de leste, tá, galera? E aí, na parte da tarde, aí eu posto outro vídeo pra vocês de ride e também aqui desse... Desse balãozinho aqui, vamos ver como é que funciona ele, tá? É o primeiro automóvel que a gente pode voar, né, bem? Bom, galera, mas então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto na hora de... Valeu e tchau, obrigado! Foi, deixa o like pra ti! Tchau, tchau!